Olá, Dona Paula. Vim buscar os cascos de cerveja, Dona Elisa. Vamos lá, vou pegar. Beberam todas as cervejas? É, foi uma festinha com um amigo. É, seu irmão gosta de uma cervejinha, não é, Dona Elisa? Ah, meu irmão tá longe, tá no Rio. Pensei que ele tivesse vindo visitar a senhora. A filhinha dele, a menina. Que nada. Nem liga pra menina. A senhora sabe que a menina ficou meia doentinha e eu é que tive que me virar pra arranjar os remédios. Ninguém me ajuda, não. O pai devia mandar dinheiro pra menina, não é? Manda nada. Tanto tempo que eu não vejo Geralda. Também não tenho nenhum interesse de ver. Ele bebe cachaça como bebe água, fica violento. Ele tá em cana. Preso? Onde? Numa delegacia lá do Rio. Mas olha, Dona Polaca, por favor, vê se não comenta nada disso com ninguém, tá? Não, 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 senhora, de jeito nenhum. Preso na Rio? Numa delegacia. O nome dele é Geraldo. Deve ser Geraldo Vieira, porque o sobrenome da Dona Elisa é Vieira. Geraldo Vieira. Ela diz que ela tá doente? Foi o que ela disse. Coitadinha. Eu já disse ao senhor que a menina não pode receber visitas. Mas é que ela está doentinha? Nada grave. Não insista. Mas, senhora... O que ela tem? É uma febrinha, não sabemos ainda. Se ela me visse, ela podia ficar melhor. É, mas eu não posso desobedecer as ordens internas, tio Zé. A senhora pode fazer favor pra tio Zé? A senhora vai falar pra Lalesca que tio Zé vai fazer aquilo que prometeu. Não. Melhor tio Zé escrever bilhetinho pra ela. E a senhora faz favor, entrega bilhetinho pra ela. Claro. Lalesca, minha querida. Eu estou de partida para Rio de Janeiro. Espera voltar logo com boas notícias pra você. E cumprir a promessa que eu te fiz. Que promessa tio Zé te fez? Uma promessa. Uma promessa muito legal. O que é? Ele vai conseguir. O tio Zé vai conseguir. Eu vou sair daqui. Há uma rua onde o mundo principia Numa fantasia De se admirar A vida é feita De madeira e cola E eu tô chegando agora de Curitiba, sabe? Porque eu tenho notícia pra família dele E tem notícia urgente, sabe? Ok. Vou ver se localizo o elemento. Geraldo Vieira Geraldo Vieira Geraldo Vieira O que foi? Me deu uma tontura Eu tô com medo Medo? Medo de quê? Eu não sei Cláudia, você tá sem cor Eu tô tendo uma sensação esquisita Menina, você tá gelada Seu amigo aí Só pode usar minha mesa à vontade, tá? Tem cinco minutos, hein? Sim, obrigado O que é o senhor, hein? Ah, o meu nome é Romão Mazursky E eu moro numa cidadinha perto de Curitiba E eu conheci o senhor menina Que menina? Sua filha, Carolina Hum onge Vamos lá E eu Amém Vamos lá